Música Nós já defendíamos a figura do Droga História no Brasil. Nós acreditamos na máxima do americano no One Stop Shop. Eu faço uma única parada e compro tudo. Então nós já diversificávamos através de sorvete, refrigerante, biscoito, chocolate. O que nós vamos fazer agora, que a lei permite, é ampliar o leque de alternativas para aqueles que forem na nossa loja. Vai comprar um medicamento, vai comprar um produto de higiene e beleza, você vai ter outras alternativas. Desde uma sandália, quem sabe um outro tipo de shampoo, uma perfumaria mais sofisticada e também na área de alimentos. É provável que isso aconteça, nós vamos perseguir isso. Ainda não sabemos exatamente, mas nós vamos perseguir a figura da Droga História. Nós temos crescido orgânico. Nós nunca compramos, nem fundimos. A gente acredita que quando você compra alguém, você traz muitos esqueletos dos armários. Esqueletos tributários, esqueletos trabalhistas. Então o crescimento orgânico, ele nos é muito mais saudável. Você escolhe o ponto, quando vai abrir, aonde vai abrir. Como nós somos uma rede nacional, já estamos em 280 municípios diferentes. Então é fácil para a gente ampliar ou para novos municípios ou a segunda loja de um município que está vendendo bem. Vamos continuar com o crescimento orgânico. Claro que existe a possibilidade de fazer um IPO, talvez em final de 2015, 2016. Quem sabe? Está no nosso radar. Nós vamos ter um ano de ajustes na economia, claro. Mas quem estiver disposto a trabalhar bastante, com seriedade, vai encontrar muitas oportunidades. E é aí que nós vamos atuar. A Pai Menos está disposta a crescer no próximo ano, sem comparação com o PIB. Um, dois, três, não. Nós vamos crescer duplo, acima de 10, 15, algo parecido com o que nós estamos fazendo nos últimos anos. CA e GR de 20%.